Esse é o DJ Metralho, mais brabo de Sorocaba Esse é o DJ Karikati, mais brabo da putaria Então vamo pro quarto comigo pelado, então cê tá com força na minha piroga Senta, 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 senta Perereca toma bica, toma bica, Perereca Perereca, toma pica, toma pica, perereca É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto o dedo É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto o dedo É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto o dedo Esse é o DJ Metralho, mais brabo de Sorocaba Esse é o DJ Karikati, mais brabo da putaria, mais brabo da putaria Então vamo pro quarto comigo pelado, então cê tá com força na minha piroga Então vamo pro quarto comigo pelado, então cê tá com força na minha piroga Cê tá, cê tá, cê tá, cê tá Perereca, toma pica, toma pica, perereca É pras mulheres, não tem segredo, tá com medo da minha pica, relaxa que eu meto o dedo É pra as mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica, tá com medo da minha pica Relaxa que eu meto o dedo É pra as mulheres, não tem segredo Tá com medo da minha pica Relaxa que eu meto o dedo Tá com medo da minha pica